Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O repórter Ney Pereira está ao vivo no Palácio do Planalto e nos traz as informações da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa, bom dia a todos. Olha, Thaísa, por enquanto o presidente Michel Temer tem apenas dois compromissos na agenda oficial desta terça-feira. Ao meio-dia, ele recebe o presidente do Banco Central, Elon Goldfein, e às quatro da tarde a reunião será com o deputado Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo. Mas essa agenda deve ser atualizada ao longo do dia com a inclusão de novos compromissos. Mudando de assunto agora, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que estabelece estratégias para mulheres com dificuldade de acesso ao tratamento e prevenção ao câncer do colo, do útero e de mama. Essa medida é para que as mulheres que vivem em regiões remotas ou que tenham outras dificuldades sociais e culturais possam ter acesso aos exames e tratamento contra o câncer. E foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a lei que prorroga o prazo para a utilização do incentivo fiscal para o desenvolvimento de atividade de exibição cinematográfica até o dia 31 de dezembro de 2019. Thaísa, é com você. Muito obrigada, Ney, pelas informações. O Banco Central do Brasil publicou nesta segunda-feira a norma que altera a compensação de cheques. Pelas novas regras, a compensação vai passar a ser feita em um dia útil para todos os valores, inclusive para cheques abaixo de R$ 300. O prazo era de dois dias úteis. A mudança vai permitir mais eficiência, além de reduzir custos. O uso desse meio de pagamento vem caindo entre os brasileiros. De março de 2005 a outubro de 2017, por exemplo, o número de cheques processados por mês caiu de R$ 170 milhões para R$ 42 milhões. O prazo para os bancos e o sistema de compensação se adequarem às novas regras é de até 180 dias. Começou a nova etapa de saques do PIS-PASEP das contas liberadas por medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. São mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos que ainda têm um saldo. Quem explica para a gente é o repórter Pablo Mundinho. São quase R$ 16 bilhões que o governo federal disponibilizou para saque do PIS-PASEP. Depois dos aposentados e de trabalhadores com mais de 70 anos, agora é a vez das mulheres com mais de 62 anos e dos homens com mais de 65 anos que podem sacar o benefício. Tem direito ao saque os trabalhadores com cadastro no fundo PIS-PASEP entre 1971 e 1988, mas nem todas as pessoas sabem que têm direito ao benefício. Mais de 8 milhões de trabalhadores brasileiros têm direito de sacar o PIS-PASEP. Mas até agora só 20% dos beneficiários, ou seja, pouco mais de um milhão e meio de trabalhadores, vieram a uma agência bancária retirar o dinheiro. É o caso da dona Rosilda Lacerda, moradora de Brasília. Ela se enquadra dentro dos requisitos do benefício e não sabia que tinha direito ao dinheiro. Vou procurar o meu direito. Se a gente tem esse direito do PIS-PASEP, então, direito nosso, a gente tem que ir atrás e regastar o nosso dinheiro. O governo tem informado os trabalhadores sobre o benefício, mas reconhece que o número de saques ainda é pequeno. Em termos de valor, foram sacados 1 bilhão e 600. Está muito aquém ainda dos 15 bilhões que foram estimados. Então, é importante, sim, que o trabalhador procure se informar, vá à agência da Caixa, vá à agência do Banco do Brasil, acesse os sites que estão disponíveis para saber se tem ou não recurso. Acho que é importante que eles façam isso para que, nesse final de ano, eles possam contar com uma renda extra. Somente para o PIS, que é administrado pela Caixa Econômica Federal, há 2 bilhões e 600 milhões de reais para serem sacados por 1 milhão e meio de pessoas. O vice-presidente do governo da Caixa, Roberto Desier, explica como o trabalhador faz para saber se tem direito ao benefício. Nós criamos um site, o www.caixa.gov.br barra cotas PIS. Lá, o beneficiário, o cidadão, pode consultar usando o seu CPF ou o seu número do NIS. O número do NIS está na carteira de trabalho. Ele é o mais indicado que ele, com certeza, vai buscar um cadastro do PIS, se ele tem ou não saldo a receber. A dona Rosilda já sabe o que vai fazer com o dinheiro. O móveis que está faltando em casa, a gente vai ter que comprar, trocamos de móveis, né? Para o IPVA do carro, que está aí já chegando aqui mais uns dias, né? E ainda sobre esse assunto, vale explicar que o PIS, sacado na Caixa Econômica Federal, é para trabalhadores da iniciativa privada. Já os servidores públicos recebem o PASEP, que pode ser sacado nas agências do Banco do Brasil. A gente vai colocar aqui na tela os dois sites para as consultas às cotas do PIS e do PASEP. Um site é da Caixa e o outro é do Banco do Brasil. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou agora há pouco do programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. O ministro destacou que a nova lei trabalhista, que entrou em vigor neste mês, já é responsável por recuperar vagas de emprego no país. Com a expectativa da modernização da legislação trabalhista e com a aprovação da lei pelo Congresso Nacional, já em 2017 nós recuperamos o emprego. A partir de abril, o Brasil começou a produzir 30 mil postos de trabalho positivo por mês. Só neste mês de outubro nós tivemos o melhor resultado dos últimos três anos, com mais de 76 mil postos de trabalho. O Brasil que tinha números importantes e negativos, agora nós já estamos contando com mais de 304 mil postos de trabalho positivo. Então, a recuperação do emprego já é uma realidade. E o ministro do Trabalho explicou ainda que as mudanças na contratação de trabalhadores intermitentes vão garantir direitos para milhões de brasileiros que hoje estão na informalidade. Hoje nós temos em torno de 45 milhões de trabalhadores da informalidade, que de fato já prestam essa modalidade de serviço, tendo mais do que um tomador. O somatório das horas trabalhadas com relação à quantidade de contratos intermitentes que este trabalhador terá, certamente será mais vantajoso para o trabalhador, porque o trabalhador estará na formalidade e terá a garantia de acesso aos demais benefícios trabalhistas, como adicional de férias, o equivalente ao recebimento do décimo terceiro, são garantias que hoje esse trabalhador que está na informalidade não está percebendo. O documento divulgado hoje em Paris melhora a estimativa de crescimento para a economia brasileira neste ano. A nova previsão agora é de 0,7%, com o país deixando a recessão. Para 2018, a expectativa melhorou também, passando para quase 2%. Para a economia global, o crescimento estimado ficou em 3,6% este ano e 3,7% no ano que vem. Os dados são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto